Oi gente, eu sou a Lili Surnik e no vídeo de hoje eu vim aqui fazer uma slime com cola ativando com espuma de barbear Bom gente, se vocês quiserem saber como ativar a cola com espuma de barbear, assista esse vídeo até o final Mas antes, se você é novo aqui no canal, aproveita e se inscreva, também ative as notificações e já deixe seu like Mas todo mundo que já é inscrito aqui no meu canal, verifique se o sininho e seu botãozinho de se inscrever está ativado Então eu já vou dar um timpim pra você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também deixar o like Vamos lá? Prontinho, acho que já deu tempo, é só clicar aqui, aqui e aqui, bem rapidinho né? Então para pro vídeo, gente, vem? Para fazer essa slime, eu vou colocar cola branca dentro de um espiante, então vamos lá Eu estou usando a cola Zastras, o que eu acho muito boa pra fazer slime Prontinho, assim eu acho que já está bom Agora eu vou colocar corante laranja, mas é opcional Vou colocar aqui Que é bem forte Olha gente, que lindo Eu vou colocar mais um pouquinho, porque com a espuma ela vai ficar meio branca Prontinho, gente, agora sim está com uma cor muito bonita Agora nós vamos ativar a slime, usando a espuma Então vamos lá Ah, você deve estar vendo tal, mas já já a gente chega lá Vamos colocar a espuma Bastante, gente Assim Vamos misturar Olha só gente, chega mais perto Ó gente, vamos misturar aqui E como vocês podem ver Já vai começar, ó Tipo, praticamente Ficar com uma tensuada de slime Ativando, olha isso gente Olha gente, ela vai começar a querer desgrudar do pote Então vou colocar aqui mais espuma E vou misturar Olha gente, já vai querer desgrudar do pote Opa, que eu já sujei minha mão, gente Ó, vai ficar bem grandona essa slime, gente Eu acho que eu exagerei na cola Uma dica pra vocês colocarem espuma É não colocar assim Porque aí sai o ar e eu fiquei toda a espuma aqui dentro, gente É colocar assim, ó Que aí não sai todo o ar Sai a espuma Vamos misturar Olha só gente, já tá quase pegando textura De slime Na verdade, ó Tá suplendo o pote, né Agora eu vou colocar talco, gente Sim, talco Mas é opcional, gente Vai deixar porque a slime ative mais rápido Vou colocar aqui um pouquinho de talco Hum, que cheiro bom, gente E vou misturar Olha isso, gente Nem tá grudando tanto assim nas mãos agora Olha isso, tá muito bom Vou colocar aqui mais espuma Aí você pode ir colocando talco Espuma, talco, espuma Coloquei já uma mão aqui, gente Uma mão Já coloquei uma mão aqui Pra ir dentro do ponto Olha só, gente Demora um pouquinho pra ativar Mas Fica super boa a consistência, gente Eu não sei se essa receitinha de slime existe Tipo Só colocando A espuma e talco, né Mas talco é opcional Então só ativando com a espuma É Não sei se existe Porque eu tava testando E eu ia fazer uma slime fluff, né Aí eu coloquei um pouquinho Eu fiz bem pequenininha Aí eu coloquei um composto 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 de espuma, gente E ativou a slime Olha, gente Então se você fizer uma slime pequenininha Vai chegar muito mais rápido Ai, esse vai ficar bem grandioso Tô melicando tudo aqui, gente Olha isso Ela fica bem fluffy, gente Vou colocar aqui em cima da mesa, já Bom, gente As análises tem que Colocar em cima da mesa Quando ela está começando a se grudar no pote Pra ela ficar melhor A textura Então, coloquei aqui Tipo, gente Vocês podem ver Eu não tenho praticamente nenhum corte nesse vídeo Assim Colocando borax Mas nada Estou aqui juntando vocês Ó Tivando a slime Com puma, gente Filho, o potinho está cheio de slime Está muito bom, gente Mas ele está bem brudentinho E aumentou muito de tamanho, gente Muito Gente Depois eu tirei ali do potinho Primeiro eu vou Colocar aqui Certinho a consistência da gente Ó Ela está bem brudentinha Então a gente vai misturar Pou a mistal Lá em cima E vamos colocar as duas Gente Uma pergunta Que eu acho que todo mundo vai fazer É assim Quanto tempo Essa slime dura Porque ela é feita com espuma, gente E espuma pode derreter E pode ficar morto, né Bom, gente Eu fiz uma slime Com espuma Que foi teste, né Fiz uma slime com espuma Que foi teste Ela durou Eu fiz faz tempo Ela está durando até hoje E ela está ficando mais durinha, gente Sim, mais dura Não mais mole Para mim ela está ficando mais dura, gente Mas, ó Essa receitinha é muito boa Tipo, para aquele dia lá Não fede Sem fazer nada, né, gente Aí você não tem box Para ativar Não tem nada Para ativar a slime Aí você não esquece Você vai escolher Coloca a espuma Onde vai ganhar na slime Meu Deus Gente Na slime Não na mesa, né, gente Então Estou aqui ativando Vai colocando a espuma Colocar mais talco, gente E eu acho Que o talco foi sujado Sujado, gente Para o ar Vamos nesse lado Gente, eu gosto tanto Por algum talco Assim na slime Acho que fica tão bom Gente, se você não quiser gastar Muita espuma Coloca pouquinha cola, tá bom? Porque vai ficar enorme a slime Lembra que eu falei para vocês Que ela ia ficar enorme Só colocando um pouquinho De cola, hein, então Quanto mais espuma Mais talco você vai colocando Mais durinho Sua slime vai ficando Porque é tipo O ativador, gente Mas o talco também é opcional É para ativar mais rápido Então Ficou muito bom Essa slime Muito boa mesmo Vamos aproximar, filho? Vamos Para mostrar, para dormir Sim, turmino Olha só, gente Está muito boa Essa slime Olha isso Acho que eu vou ter Colocar mais talco Para não grudar tanto Assim na super Olha isso Ela está muito boa Muito boa mesmo, gente Vocês não têm ideia É uma super fluff slime Praticamente Olha isso, gente Ela está cruzando Ela está cruzando ainda um pouquinho As mãos Mas conforme você vai brincando Ela vai ficando mais durinha E vai ficando melhor Olha, faz bolha Clique Eu acho que ela não vai fazer muito Vamos lá Ela faz clique Mas não Eles cliquem assim Meu Deus Então, gente Foi esse o vídeo Dessa super fluff slime Muito boa Muito boa mesmo, gente Ela ainda não está muito pronta Tem que ainda dar uma ativadinha, né? Mas conforme vai brincando Com ela Ela vai ficando mais durinha Tá bom? Gente, esse vídeo Não vai ser editado Esse vídeo, gente Não vai ser editado Não vai ter corte É bem real Como vocês podem ver Bem real mesmo 100% real Quando tiver alguma bagunça Assim, a linha vai ser real Não Traz quem aí na casa de vocês Tá bom? Então, olha os dois dias da Lívia Chegou a hora dos beijinhos da Lívia O primeiro beijinho de hoje vai para Elisângela Fernandes E o segundo beijinho de hoje vai para Alice Felice E o terceiro beijinho de hoje vai para Beatriz Bia Super beijo, gente Se vocês quiserem participar dos beijinhos da Lívia Não esqueçam de colocar aqui embaixo nos comentários Ressegue beijinhos da Lívia Que no próximo vídeo Irei certear três pessoas Para mudar Beijinhos Então, gente Foi esse vídeo Dessa super fluffy slime Ativada Com espuma de barbiar Espero muito que vocês tenham gostado, gente Porque eu amei essa receitinha Muito boa Então, super beijo para todo mundo Tchau Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente